Olá sorrisos, hoje vamos a mais um vídeo de comprinhas na Primark, por isso venham daí e ver todas as coisinhas que eu comprei este mês. Olá sorrisos, e aqui estamos nós outra vez para mostrar coisas maravilhosas que encontramos na Primark. E sem mais conversas vou-vos mostrar todas as coisinhas que eu comprei neste mês de Maio na Primark. Se vocês já conseguem ver aí no vídeo este artigo maravilhoso que é esta mochila do Mickey, foi a primeira coisa que eu comprei este mês. Eu já sabia que a coleção tinha saído, mas cá em Primark eu não tinha visto nada disto na loja e então elas vieram e eu comprei esta mala assim de orlinhas do Mickey. Tem estes dois porta-chaves, dá para tirar e pôr o porta-chaves se vocês quiserem. Tem este bolsinho aqui, é daquelas malas pequeninas, mas tem algum espaço. Dá para levar a garrafa de água, o porta-moedas e outras coisas mais que nós usamos. Estas duas alcinhas e é bem confortável, ela é maravilhosa, eu quando olhei para ela apaixonei-me logo e ela custou 14€. Eu sei que também veio agora uma nova branca, mas não sei se veio para Coimbra, eu vi só no Instagram da Primark, que é a Mini. É em branco e acho que tem um lacinho, mas esta é muito bonita e dá com qualquer roupa, porque é assim versátil. Estas sandálias são assim com este tacão assim médio, comprei para levar a um casamento. Elas são assim douradas com uns brilhos e custaram apenas 14€. Dão muito bom andar, andei o dia todo com elas e acho que são perfeitas para qualquer ocasião. Agora como vem o calor, acho que são muito bonitas para usar. Este é o Jorge que faz os sons de fundo dos vídeos daqui do canal. Eu comprei este tinho assim num tom mais claro, assim para usar com camisolas mais transparentes e ele custou 3€. Comprei estes chinelinhos maravilhosos de unicórnio. Eles estavam em promoção, eles custavam 3€. Eles custavam 3€ e eu comprei por 1,5€. São estes assim com unicórnio, cor de rosa. Aqui tem alguns brilhantes. São a minha nova aquisição para o verão. Estes chinelinhos de unicórnio. Comprei mais uma máscara. Estas são lá novas. É assim como a nuvenzinha a abrir a boca. E ela custou 1,5€. Comprei estes óculos sólidos. O meu rosto é pequenino. Quase todos os óculos tapam as minhas sobrancelhas. Eu queria encontrar-nos que tapassem o menos possível. E encontrei estes. Acho que ficam bem. E eu gostei deles. Foram apenas então 3€. São assim cor de rosa. Com uns brilhantes. E também há lá umas caixinhas. Há também por 3€ se quiserem para pôr os vossos óculos. Comprei estas sapatilhas a imitar as All Stars. Há lá de várias cores. Eu acho que são muito boas agora para este tempo. Porque hoje chove ou faz sol ou faz sol ou faz frio. E não sei o que calçar. Nem o que vestir. E estas sapatilhas são muito confortáveis. Há várias cores. E foram apenas 6€. Foram muito baratinhas. E eu gostei muito delas. Elas são brancas e têm depois esta risca vermelha. Mas para combinar com as minhas sapatilhas. Eu comprei estas calças. Assim ao xadrilhas. Elas têm uma risca vermelha aqui do lado. E têm esta dobra em baixo. E são curtinhas também. Elas custaram 14€. Tenho aqui etiqueta para vos mostrar. Eu já as usei. Elas custaram 14€. E são assim. Eu tenho uma fotografia no meu Instagram. Se quiserem ir lá ver. Com o outfit. E algumas roupas que eu comprei este mês. Com as sapatilhas e umas blusas. E o casaco já vos vou mostrar. E então são estas as calças. Se quiserem ver mais por nós vão lá para ver na minha foto. Comprei esta blusinha branca. Um cadito engelhada. Que eu já usei. E estava aqui arrumada. Ela é assim simples. Toda branca. Aqui tem. É de manga curta. Tem aqui um botãozinho. Aqui. Pecunininho. E é simples. É uma blusa completamente simples. Que dá para usar no verão. É leve. E larga. E ela custou. Apenas 7 euros. Eu acho que é muito versátil também. E é uma peça de roupa que fica bem com qualquer coisa. Calções, calças ou saia. Outra coisa maravilhosa que eu encontrei este mês na Primark. Que vocês podem já ver pela etiqueta. Foi esta camisa de dormir. Até a etiqueta é a coisa mais bonita. Não é? A etiqueta vê-se logo o que é. Foi uma camisa de dormir. Da velha e o monstro. Que eu comprei esta camisa de dormir. Ela era a 7 euros. E eu comprei por 5 euros. Porque estava em promoção. A camisa de dormir. É assim. Tem a Madame Samovar. E o chip. Aqui. Não é a coisa mais fofa. É pois. Eu já tenho a coleção. De algumas peças da Primark que saiu do filme. Com uma almofada. E a canequinha. E também o bolo. E agora tenho esta camisa de dormir. Muito fofinha. Coisas básicas. Comprei este par de meias. Acho que são 5. São 5. Meias que vão até ao joelho. São meias transparentes pretas. Ainda está aquele frio. E dá para usar com o sapatilho ou com o sapato. Com aquelas calcinhas mais curtinhas. E há lá também em creme. E em preto. Acho que há creme em preto. E foram 2 euros. As pratinhas. Porque se traz 5 pares. E foram apenas 2 euros. Outra coisa básica. Foi este pack de cuequinhas. São cuequinhas altas. Eu gosto de dar este tipo de cuecas. Sinto-me mais confortável. Há em preto e em creme também. Lá na loja. E foram apenas 3 euros e meio. Os 4 pares. Comprei um casaco destes. A Rockstar. Preto. Toda a gente acho que já tem um. Eu não tinha nenhum. Por isso comprei um. Ele estava na loja como sugestão para o dia da mãe. Eu era para comprar um para a minha mãe. Mas ela já tem um por isso. Já foi um bocado tarde. Ele é assim. Todo preto. Tem um fecho. Tem 2 bolsos. Mas um é falso. Não abre. É só para o estilo. E tem outro. Fecho. Aqui. Ele é completamente preto. Normal. Básico. Acho que é um casaco. O que dá agora também para este tempo. E ele custou 16 euros. Um casaco destes. É bom. Parece-me ser muito bom. Já andei com ele várias vezes. E não me arrependi. E ele custou apenas 16 euros. Normalmente mesmo em promoção. Estes casacos ficam a 30 ou 20 euros. Este não estava em promoção. O preço dele é mesmo 16 euros. Por isso se quiserem na Primark. Encontram um casaquinho destes. Bem básico. Para agora. Apenas a 16 euros. E então. Estas foram. Estas foram as coisinhas. Que eu comprei. Este mês. Na Primark. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem aqui o vosso like. Se quiserem ver mais comprinhas. Acompanhem aqui o vídeo. Que eu vou publicando sempre o que vou comprando. Também lá no meu Instagram. Nas stories. Costumo pôr algumas coisas que compro. Tenho o vídeo do mês passado. Também aqui de comprinhas no canal. Se quiserem ver. E pronto. É isto. Estou a ficar sem bateria. Na minha máquina. Por isso também já estou a perder alguma luz aqui no vídeo. Por isso. Um beijinho muito grande. E aproveitem os vossos dias. Porque vem aí muito calor. E muito verão para aproveitarmos. Tchau.